Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar minha cachorrinha, ela está aqui, olha Está aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, galera Aqui, eu vou deixar ela se puxar aqui, olha aqui Aqui Acho que a cachorrinha, não sei se dá para ver, vou com aquilo, galera Deixa eu ver, vai descoçar logo para eu poder machucar para a galerinha Olha, 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 isso aqui, olha Vem aqui, vem ali Vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui, ó, vem aqui, ó Vem aqui, no colinho, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui é fofinha Aqui, ó Olha aí Já sabe descer do colo das pessoas Ela sabe descer Ela sabe descer Ela está impressionada Ela está impressionada Ela está vendo Ela está impressionada Ela está impressionada Ela está impressionada E ela vai Fugiu Fugiu, olha ali, fugiu galerinha, fugiu direto, fugiu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, espera aí, vamos virar aqui para a galerinha conseguir ver, olha, olha, a bolinha aqui, olha, a bolinha aqui, olha, a bolinha aqui, foi, toma, toma a bolinha, vem aqui, olha, cadê, 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 está aqui, espera aí, está aqui, impressionada, impressionada, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, não pode, não pode morder o celular, não pode, não pode, É, o que é esse aqui? Olha como esse aqui Me olhe, me olha. Me olhe o nome Me olhe o nome O meu nome Palzuma... assim ó pra ficar geralmente assim ó o brinquedo aqui ó toma toma Deus que é eu agora que é eu agora que é eu que é eu que é aqui ó gente que é eu bora ó ó teme ó ó aqui essa bichinha aí vem aqui aqui olha aqui olha esta ç банhoca другие vai ver ó né gente vai ver ó a bichinha Galerinha Tá aqui, ó Onde ela tá olhando? Pra mim Tapei a visão dele Tapei, tapei É o chãozinho, ó A bolinha Não é aqui, precisa ser a bolinha, ó A bolinha você já conhece A bolinha você já conhece Olha aqui A bolinha você já conhece Olha aqui A bolinha você já conhece Ou já sabe subir no meu colo E descer A maioria Ela sobe Eu adotei ontem O último vídeo de ontem Acho que foi do Blue Simulator O último vídeo de ontem De hoje Foi do Galo Também é o último de todos Aqui Prinzela Não, não E aí? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Mas nesses tempos difíceis A gente quer que vocês continuem As vezes Peraí Espera aí Espera aí Que isso tá parado, ó Vai ficar impressionado de novo, ó Ó, vai ficar impressionado de novo Vai ficar impressionado de novo Deixa, ó Vai pra lá Vai ficar impressionado Se não Não ficou impressionado Ficou impressionado É a casa do celular Ficou impressionado aqui, ó Ó Ficou impressionado aqui, ó Aqui, desculpa Ficou impressionado